Fê, será que os fãs sabem tudo sobre a gente? Tudo, tudo, eu acho que não, né? Tipo o que você acha que eles não sabem? Quem é a mais alta? Será que eles não sabem? Ah, eles sempre vêm antes de salto, não conta. Verdade. Será que eles sabem se o nosso tipo sanguíneo é igual ou diferente? Nós? Claro que não. Ah, vai saber, eles sabem de tanta coisa, nossa. Às vezes eles têm um jeito único de descobrir isso. É. Clã ultra secreto que descobre as coisas. Não duvido não, hein? Não duvido. Vai saber. É. Eu nem sei se tem como... Seria legal se eles pudessem estar com a gente o dia todo e saber tudo sobre a gente. É, seria. Mas minha mãe ia matar a gente. Ah, ia. Com certeza. Ia. Será que tem como a gente contar tudo da nossa vida pra eles? Não sei. Mas seria legal. Seria legal. Nossa, que toque é esse? Credo, eu não baixei esse toque. Beijo. Alô? Dexter? Coloca no Viva Voz, Viva Voz. Tá, pera só um minutinho, vou pôr no Viva Voz. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem. E com você? Tudo bem. Vocês têm uma missão. Uma missão? Como assim? Vocês vão gravar um vlog. Um vlog? Um vlog? O que tiver que ser? Arrume um motivo pra cantar. Descate os pés e vem pra cá. E o que tiver que ser, será? O que tiver que ser? 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 O que tiver que ser?